Olá viajantes, eu sou a Adriana e esse é o Destino Provável. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre 5 livros sobre viagens que eu amei ler para você que quer se inspirar ou apenas viajar sem sair de casa. O livro 100 dias entre o céu e o mar é escrito pelo explorador e velejador brasileiro Amir Klink. Nesse livro ele conta a travessia que ele fez sozinho do sul da África até a Bahia em um barco a remo, pasmem. Um relato maravilhoso de solitude que ele viveu durante essa viagem. É um livro de menos de 200 páginas publicado pela primeira vez em 1985. Talvez seja também uma inspiração para viajar sozinho, ainda que não seja em um barco a remo. É do Amir Klink aquela frase que você talvez já tenha visto por aí que diz Vou ler porque ela é um pouco longa. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dálias de valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto, sentir a distância ou desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser. Que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Só que essa frase é de outro livro, é do livro Mar Sem Fim, outra obra dele. O livro Não Conta Lá em Casa, de cerca de 300 páginas, mas de leitura super fácil e rápida, narra a viagem do autor junto com os demais apresentadores do programa de mesmo nome, Não Conta Lá em Casa, por países totalmente fora dos roteiros mais tradicionais, como os Tuvalu, de Djibouti, Afeganistão e Irã. E outros mais conhecidos, como Dinamarca e Japão. Em alguns pontos, a leitura é um pouco superficial, bem básica. Também não é uma grande obra-prima da literatura. Mas vale a pena para conhecer um pouco mais desses países menos falados, além de ter algumas passagens bem divertidas. Não sei vocês, mas eu não tenho especial vontade de visitar a Índia. Mesmo assim, sou apaixonada por relatos de viagens. E o relato da Carla Monteira em Carmatopia, que passou seis meses viajando pela Índia, é uma delícia. Ela simplesmente largou tudo para ir lá, curtir a vida, observar as pessoas, os lugares, descansar e tentar entender esse país tão diverso que é a Índia. O livro tem quase 300 páginas, mas a leitura é rápida, fluida. Mulheres viajando sozinhas podem ser uma grande inspiração. E esse é o caso da Carla. Uma viagem pelo mundo de bicicleta, você teria coragem? Bom, o Danilo teve. Pedalou pelos cinco continentes em uma volta ao mundo de contemplação e passo que durou mais de três anos. Talvez seja um pouco too much para a maioria de nós. Eu ficava o tempo todo imaginando o nível de desprendimento e principalmente o esforço físico necessário para fazer uma viagem como essa. Deixo vocês com uma frase do livro que é tão, tão simples, mas contém tanta verdade. Já sabia que o medo de estar só, na verdade, era o medo de estarmos com nós mesmos e encarar de frente quem realmente somos. Viajando com o Charlie, na verdade, é o livro que eu estou lendo atualmente. O autor, o Steinbeck, é um escritor americano que simplesmente resolve pegar a estrada lá na década de 60 nos Estados Unidos com o seu cachorro, o Charlie. Simplesmente é a versão aí da década de 60 das atuais viagens de motorhome na companhia de um doguinha. Ele sentiu vontade de ver o seu próprio país com seus próprios olhos, já que ele achava que já estava chegando no fim da vida, e saiu por aí encontrando pessoas e principalmente a si mesmo. Bom, como eu ainda estou lendo, eu não posso falar muito mais, mas eu estou gostando e é um desses livros de viagens mais antigos, mas pouco falados, então achei que valia a pena trazer para essa lista. Agora, deixa o seu like para ajudar o canal e me indica aí nos comentários algum livro de viagens que você leu e amou. E nos vemos no próximo Destino Improvável. E nos vemos no próximo vídeo.